Ontem aconteceu a final da sexta Copa Citricom 1º de maio. Foram 12 equipes e dois meses de competição. Na final, RR Construções e Teto Engenharia, que fizeram um jogo bem disputado e cheio de belas jogadas. E também de muitos gols. A RR Construções abriu a artilharia com Luan, que faz 1x0. Daniel marca o segundo. E André amplia marcando o terceiro gol. Tomando a goleada, a Teto Engenharia foi atrás do gol. E o primeiro saiu, com Juliano. Só que a RR Construções queria mais. E Daniel marca o segundo dele na partida, o quarto gol da RR. A Teto volta a diminuir, desta vez com Edvan. Agora o placar está 4x2. Só que a RR Construções sobrava no jogo. E Daniel também. Ele volta a marcar. Marca o terceiro dele na partida, o quinto gol da RR Construções. A Teto Engenharia volta a diminuir. Juliano, cobrando o tiro livre, faz o terceiro gol. Só que aí já era tarde demais. O placar final foi de 5x3 para a RR Construções. E Daniel foi o cara do jogo. Agora é só comemorar. Parabéns a minha equipe aí, que ajudou. Só eu, como todos eles ajudaram aí. É só comemorar agora. Como é que foi o jogo para você? O jogo foi pegado. Primeiro tempo fizemos três gols. Segundo tempo tinha um apagão. Mas aí, pudemos voltar atrás. Falei mais dois gols para garantir a vitória. E assim, o placar final foi de 5x3 para a RR Construções, que conquista o torneio e o bicampeonato. Agora, jogadores estão se preparando para a próxima competição, que é o torneio aberto de Stricon, que já começa no próximo final de semana. A gente vem trabalhando a cada ano, organizando belíssimas competições. E encerrando essa grande final, que foi brilhante a final hoje aqui, já sábado iniciamos aí o maior torneio futebol social dessa região. É um torneio aberto que já é tradicional aqui na capital piaunha. É, sem dúvida nenhuma. E uma grande premiação. 19 mil por campeão, 11 por vício. Então, é uma das maiores competições do futebol social de Amador de Teresina.